Fala, fala, fala galerinha, beleza? Então, agora sim vamos começar a fazer o movimento do player usando o joystick, porque precisamos disso, né? Vamos começar então, né? Vamos abrir aqui, pegar selecionar o player, abrir o script dele, aqui embaixo eu sempre gosto de colocar o comment class, né? Pra deixar setado com uma classe, e gosto de espaço aqui, ó, porque a gente sempre precisa de um espaço, de uma coisa pra outra aqui, de um método pra outra. Tá bom? Vamos primeiramente então aqui chamar o character controller, né? E vamos chamar esse carinha, vamos dar o nome dele aqui de Sharkon, tá bom? Depois, a gente vai vir aqui public, vamos colocar animator, né? E esse public animator, vamos chamar ele de anim, beleza? A gente também precisa agora criar aqui, vamos criar... você abre essa... esse colchete aqui, e escreve reader, né? Vamos criar um reader aqui pra ele, vamos chamar esse reader de... movendo o chão, vou chamar assim que vai ficar mais legalzinho, reader movendo o chão, vem aqui embaixo e vamos colocar um public, deixa eu ver como que eu vou colocar o nome dele aqui, peraí, 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 vamos colocar... tá? Vamos ver aqui, ó, public float, vamos colocar esse daqui, velocidade... não, vamos fazer ele em inglês que fica melhor, velocity, tá bom? igual, vamos colocar... igual, vamos colocar 0.75 float, só pra começar aqui, beleza? Depois a gente vai pegar aqui também, vou colocar um public float, vamos colocar um run speed, né? Que é velocidade correndo, igual... e vamos colocar 4, tá bom? Vamos vir aqui também colocar o outro, public float, vamos colocar dessa vez o nome turn, turn é girar, beleza? Vamos vir aqui, vamos colocar 180.0 float, tá bom? Então esse daqui é giro, viu? Aqui, ó, speed ocorre, e velocity já fala por si só, que é velocidade. A gente também precisa de um public float, vamos colocar o nome de front, tá? Que basicamente é o que faz o movimento pra frente, vamos colocar 3f. Juntamente, a gente também vai precisar de um public, vamos agora colocar aqui, ó, joystick, certo? E vamos chamar ele de joystick, beleza? Vamos salvar, vamos voltar aqui na unit rapidinho, ele tá dando load, né, tá carregando as informações, agora todas as informações já estão aqui. Aquele reader movendo o chão tá aqui, tá vendo? O joystick a gente ainda não tem, e o animator a gente também não tem. Então o que a gente faz? Se a gente der play aqui agora, ele não pegou do animator, não tem problema. A gente pode pegar o animator, arrastar e soltar aqui dentro, certo? A gente vai pegar o joystick, vai arrastar e soltar aqui, beleza? Agora se você der play, né, vai tá aqui o joystick animator, o joystick ainda não está ativo e os botões não estão fazendo nada ainda, tá bom? Vamos voltar aqui no script, certo? A gente vai precisar agora ir dentro do start, aqui ó, vou dar um espaço. Eu sempre põe espaço porque eu gosto de espaço ali, tá? Espaço, vamos colocar, vamos chamar o charcon, né, que é o que a gente chamou ali em cima, que é o character controller, beleza? A gente dá igual, vamos pôr aqui, getComponent, abre essa maior que, menor que, né? Vamos colocar o getComponent, aqui a gente coloca o famoso character controller, beleza? Deixa eu só dar mais um espacinho aqui e, beleza. Aí coloca o parênteses e finaliza ele aqui. A gente também precisa do my, não, na esquina, o anim, que é o nome que a gente colocou do animator ali em cima, né? A gente coloca igual, getComponent, aí a gente coloca o menor que, maior que, coloca aqui animator parênteses, ponto e vírgula, beleza? E a gente também vai precisar colocar outro carinha aqui, que chama o joystick, que é o que a gente criou ali em cima. O joystick, ele é diferente pra pegar ele, você vai ter que usar um find object of type, né? Find, é, find significa encontre, né? Então, encontre o objeto do tipo, find object of type. E aí a gente pega o joystick, certinho? Coloca o parênteses aqui, fecha o parênteses e, ponto e vírgula, você pode dar um save aqui agora. Beleza, beleza. E também, a gente precisa criar uma outra variável pra câmera. Deixa eu ver aqui, como é que eu vou colocar um aqui, deixa eu pôr... Vamos colocar transform, vou colocar transform pro cam, né, de câmera, beleza? E aqui no joystick, não, joystick, aqui no start, você vai colocar o cam, né, igual. Agora você vai colocar assim, câmera do main, né, que é a câmera main, significa principal. Então, câmera, ponto, principal, camera main, né, sabe igual ao camera main? É isso aí mesmo, exatamente, camera main, câmera principal, ponto, transform. Beleza, pode dar um ctrl s pra salvar. E agora, galera, né, a gente vai ter o update. O update é o que fica rodando, né, toda vez, ele fica, update é tipo, atualizando, né, ele fica atualizando, nossa, não sei quantas mil vezes por segundo lá, sabe? Ele fica atualizando todas as vezes, né, a cada frame, vamos falar assim, do jogo, tá bom? Então, dependendo da quantidade de frame que tiver ali, que você setar, vai estar ali pra vocês. Vamos criar aqui uma void e vamos chamar isso daqui de movendo no chão, porque vai ser quando ele estiver movendo no chão. Tá bom? A gente coloca o parênteses aqui, abre essa chave e coloca ali embaixo. Vamos dar espaço aqui agora, isso aqui, porque a gente vai precisar, tá bom? Então, vamos colocar ele aqui um pouquinho pra cima e vamos começar. Aqui a gente vai colocar o... Deixa eu ver só uma coisa aqui, como que eu coloquei o nome dele aqui em cima? Front cam, câmera... Certo, a gente pode colocar assim, ó. Front cam, é, frente da câmera. A gente vai colocar igual vetor, 3. E a gente vai colocar o scale dele. Pegar o scale... Pera aí, que a gente precisa resolver só uma coisa. Aqui em cima, né, quando eu coloquei esse movendo, né, movendo o chão, a gente também precisa acrescentar algumas outras coisas aqui, ó. O que a gente precisa colocar? Vamos colocar um vetor 3, né, um vetor 3. E a gente vamos chamar ele de vector direction, tá bom? Que vai ser a direção desse vetor. E a gente coloca new vector 3, parênteses, vamos colocar 0,0, e a gente fecha. Por quê? Esse daqui basicamente é o x, y, e esse aqui é o z, tá vendo? Esse aqui, ó. Beleza? Vamos colocar, então, aqui, vector 3 de novo. Vamos colocar esse front, vamos chamar ele de front cam, porque a gente não tinha criado, por isso que tava dando uma errada aí embaixo. Vamos pôr um vector 3 de novo. Vamos chamar esse aqui de move forward, movendo, tipo, para frente, entendeu? E vamos chamar ele de vector 3. Vamos chamar ele de normalized p. Normalized p. E vamos chamar ele de new vector 3. Vamos colocar ele também 0,0, 0, 0 de novo. E vamos fechar aqui, ó. Então, tanto, né, o x, y, x, y, z vai ser 0, 0, 0. Beleza? Agora, garela, garela, a gente vai lá dentro desse void. Aqui, deixa eu ver aqui, peraí, 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 pronto. Agora a gente consegue fazer ele de boa. Vamos colocar aqui, então, front cam. Vai ser igual um vector 3. Beleza? Vamos colocar um scale. Ops. Scale, né? Parênteses. Vamos colocar o cam. Ponto. Forward. Vírgula. Vamos colocar new. Vector 3. Parênteses. Vamos colocar um vírgula. O x vai ser um. Aqui vai ser 0,1. E aí a gente vem aqui e coloca somente aquele normalized. E é isso daí. Beleza? Agora aqui embaixo a gente vai colocar o move forward. So. So. Ó, tô misturando o inglês aqui. Move forward. Então a gente vai colocar igual. O joystick, né? Porque a gente colocou ele ali. A gente quer mexer com ele. Então a gente vai colocar o vertical. Certo? E aí a gente coloca vezes. Opa. Front cam. Né? Porque a gente quer fazer ele girar de acordo com a câmera. Quando a câmera gira. Né? Ele gira pra gente. A gente coloca o joystick. Ponto. Horizontal. Né? E aí a gente coloca aqui ó. Vezes. Cam. Que é a câmera. Ponto. Right. Beleza? A gente também quer colocar aqui ó. O sharecon. Que é o character controller. Né? Ponto. Move. A gente vai colocar. Vector direction. Né? A direção do vetor. A gente coloca. Vezes. Time. Ponto. Delta time. Aqui ele vai seguir a velocidade da. Que tiver no frame também ali do jogo. Tá bom? Assim fica melhor. É. Deixa eu só ver uma coisa aqui agora. Porque eu preciso ver o negócio da velocidade. Prontinho. Aqui ó. Deixa eu. Adiantar aqui. Você vai colocar um if. Vai abrir um parênteses. Certo? E aí você vai abrir outro parênteses aqui dentro. Porque aqui a gente vai precisar resolver. A velocidade do personagem. Certo? Vamos lá. Se o joystick. Ponto. Horizontal. Né? Que é horizontal. Se for maior do que. 0.7 volt. Ou seja. Se quando você mexe o joystick. Acima do 0.7. Deixa eu colocar aqui ó. Abrir o melhor photoshop do mundo. Vamos aqui ó. Aqui é o joystick. Certo? Aqui então vai ter a horizontal. E vai ter a vertical. Agora eu vou usar minhas habilidades de desenho aqui pra vocês. Aqui no meio vai ser o 0. Certo? E aqui nessa ponta dele. Vai ser igual a número 1. Entendeu? Então aqui é 0.1. Mas lembra que eu falei pro seu float? Ele não vai de 0 pra 1. Direto. Entendeu? Olha que beleza. A linha reta que eu fiz. Então ele vai de 0. Aí aqui vai ser tipo. 0.1. Aqui no meio vai ser tipo. 0.5. Aí depois 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e depois dá 1. Aí se você for um pouquinho mais vai ficar 1.01, 1.02. Entendeu? Então ele tem uma escala maior pra você. Você funciona melhor desse jeito. Então aqui no meio basicamente é 0.5. Entendeu? Vamos botar aqui no jogo agora. Vamos dar play. Só pra você ver uma coisa. Aqui tá o joystick, né? Aqui no meio ele tá 0. Se você mexer um pouquinho. Ele ainda tá no 0.3, 0.4. Aqui é 0.5 que é no meio. Mas a partir do momento que a gente empurrar um pouco mais aqui, né? Que aqui vai ser mais ou menos 0.7. Aqui no total aqui em cima é 1. Se você soltar ele tá 0. Então aqui é 1, 0. 1, 0, né? Quando você vai mexendo devagarinho, então aí vai 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 0.7. É a hora que a gente pegar o joystick por aqui, né? Não só aqui. Qualquer direção. Tanto pra trás aqui, ó. Nesse raio inteiro. Entendeu? Dentro do joystick esse raio inteiro aqui, ó. Entendeu? Se ele pegar nessa região inteira aqui, qualquer área, né? Deve que é tanto no vertical quanto no horizontal. Qualquer área disso aqui, aqui vai ser, basicamente, aqui vai ser tipo o 0.7. Entendeu? E aqui, supondo que vai ser o 0.2. Entendeu? Então, o que que acontece? Quando a gente tá dentro do script, a gente coloca aqui joystick por maior que 0.7, né? Na horizontal. Agora a gente coloca aquelas duas barrinhas em pé que tem no teclado ali. Fica perto do Enter. Eu acho que no teclado aí do Brasil deve ser desse estilo também. Significa ou, né? Então, se o joystick... Se o joystick horizontal for maior do que 0.7, ou, né? Aí você abre um parêntese aqui. Se o joystick ponto horizontal for menor, agora é menos, porque pra trás é menos. Menos que 0.7 float. Vou apagar esse espacinho aqui, né? E aí você pode colocar... Vamos colocar outro parêntese aqui que tem que ter. Ou, abre outro parêntese e fecha o parêntese. O joystick ponto vertical for maior que 0.7 float. Você vai colocar de novo, ou, parêntese e fecha, se o joystick ponto vertical for menor que 0.7 float, é agora a gente faz isso daqui, ó. O que que ele tá dizendo? Que aqui, ó... Eu tô explicando assim porque tem gente que ainda não vai saber o que é. Entendeu? E quando eu comecei, eu também não sabia isso daqui. Então, é chato de entender. Mas assim que você entende, nossa, abre um mundo pra você de possibilidade. Tá bom? Quando você vai pra cima com o seu joystick... Aqui, ele é mais. Então, isso aqui é vertical, né? Pra cima e pra baixo é vertical. E horizontal é quando tá de lado. Quando você vai pra direita... Ele é mais. Quando você vai pra esquerda... Matematicamente falando, é zero. É menos, quer dizer... E pra baixo, né? Também é menos. Então, o que a gente tá dizendo ali é... Se o joystick for pra vertical, pra cá... E se ele for 0.7, né? Aqui, na vertical. Se ele for pra direita... O que que acontece? A gente vai colocar a velocidade dele correndo aqui, ó. Ou se ele for vertical, mais que 7. Esse aqui. Mas se ele vir pra trás, aqui é menos. Então, se ele for menor... Do que menos... O que que vai ser menos? Menor que 0.7. Ou aqui embaixo. Vertical menor que 0.7. Entendeu? Aqui, esse raio inteiro aqui, ó. Se o joystick acertar em qualquer ponto desse aqui, ó. E não importa. Não precisa ser exatamente aqui, ó. Pode ser aqui também. Porque ao mesmo tempo que a gente tá indo pra vertical... A gente também, aqui, ó. Nesse ponto. É basicamente ele indo pra vertical... E pra horizontal ao mesmo tempo. Então, ele tá indo junto com os dois aqui, ó. Entendeu? Então, mesmo se ele acertar nesse ponto, ou nesse aqui, ou nesse canto, ou nesse aqui... Ele vai fazer o carinha correr. Entendeu? Então, se ele acertar, né. Mais que 0.7, menos que 0.7 no vertical ou na horizontal. O que que a gente vai fazer? A gente vai dar um comando aqui. Agora que vai chamar ele de... O charcon, né. Que é o care que tem o controle. Igual eu te falei que ele é o... O corpo de verdade do personagem. O personagem é só uma imagem pra gente ver ele mexendo. Entendeu? Quem manda, na verdade, é o characterControl. Nesse caso. A gente vai dar um characterControl move. E a gente abre um parênteses. Aqui. A gente vai colocar, então, aquele move... A gente coloca o moveForward. Que é movendo pra frente. A gente vai colocar igual... O velocity que a gente criou. Então, aqui a gente coloca agora... O famoso velocity. Certo? Vezes... Lembra que a gente colocou um runSpeed lá em cima? Agora ele vai mexer tanto na velocidade que a gente já tem ele. Quanto... Vezes... A velocidade que a gente escolhe durante o jogo. Tá bom? E aí a gente coloca um time. Ponto. Né? Ponto em inglês é dot. Então, às vezes, se eu falar dot... Vocês vão entender. Porque já faz dois anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, eu tô bugando muito. Tem hora pra português e pra inglês. Porque eu casei com um americano. Então, é bem difícil pra mim. Tanto que eu bugo no português. Bugo no espanhol. Bugo no inglês. Mas... Whatever, né? Tá tudo certo. Então, a gente coloca aqui. Else... If. O que é o else if? Basicamente, a gente tá falando aqui, né? Se... If, né? Se... If em inglês significa se. Então, se o joystick for maior que o set... Nós mexer bastante pra cima ou pra trás ou pro lado ou pro... O joystick, ele vai correr. Ele vai multiplicar pela velocidade. Se não... Não, melhor. Ou se, né? Else. Se também o joystick, né? Agora, a gente pode copiar tudo isso daqui, ó. Ctrl C. Vamos dar um... Aqui, ó. Ctrl... Você apaga esse parênteses, né? Porque ele já vai vir com parênteses. Ctrl V. Ou se o joystick for 2... Você só troca o set aqui por 2, tá bom? Vamos colocar assim. Ou se o joystick for 2... Aí, você abre uma... Uma chave aqui. E aí, você vai colocar aqui, né? Que o characterControl... Controller... Ponto... Move... Abra o parênteses. Aí, você vai colocar aqui, né? O MoveForward. Movendo pra frente. Vezes... Vai ser somente vezes a velocidade. E vezes o... Time. Então, a DeltaTime. Entendeu? Aqui... A gente acrescentou esse carinha aqui no meio. E aqui não. Aqui a gente só vai... Pôr a velocidade normal. Porque aqui ele vai multiplicar a velocidade. Vai multiplicar... A velocidade correndo. E vai multiplicar o Time. Que é o tempo do jogo já. O tempo que ele tá setado na unit. E aqui a velocidade vai... Somente a velocidade vai multiplicar. Então, a hora que você criar o RunSpeed. E o Velocidade aqui, né? É legal você colocar ele público. Por quê? Porque o público vai mostrar... Ó... A hora que você der um... Tá vendo? Tá a barra em amarelo. Eu não salvei. Então, se eu der um Ctrl S. Pra salvar. E eu volto pra Unity. Olha aqui. Aí aparece a velocidade. Que ele vai estar andando. A velocidade correndo. A velocidade que ele vai girar. Entendeu? A velocidade que ele vai mover pra frente. Beleza? Então, agora vamos voltar aqui. E vamos continuar na nossa luta aqui. Dentro do Movendo o Chão. Então, a gente já setou o joystick. Vamos colocar aqui. Sim. Vamos colocar aqui. Se o Move Forward. Ponto. Magnitude. For maior que 1.0 Float. Vamos colocar assim que vai ficar melhor. Se for maior. Aí a gente vem aqui e coloca o Move Forward. Ponto. Normalize. Esse daqui. Normalize. Tá bom? Aí você fecha o parênteses. Pode fechar ele assim. E dá um Ctrl S. Por que que a gente coloca isso daqui? Deixa eu mostrar pra vocês uma outra coisa. Que a gente precisa entender. Porque senão vai bugar tudo depois. Aqui tá o joystick. Eu sempre faço dessa forma porque é o jeito mais simples e mais dinâmico de entender. Quando você mexe pra cima. Ali a gente tá falando que se ele mexer pra cima ele vai dar a velocidade. Se a gente mexer pro lado. Ele também dá a velocidade. Mas o que que acontece se a gente mexer aqui o joystick nessa direção? Ele vai pegar esse cara. A velocidade que tá indo pra cima. E aí ele vai pegar esse outro cara. Então ele vai acrescentar mais. Aqui. Então se o personagem pra frente ele fica correndo a 2 por hora. Ou pro lado ele corra a 2 por hora. A hora que você colocar ele correndo aqui ele vai correr a 4 por hora. Entendeu? Porque ele vai somar a velocidade que tá indo pra cima. Mais a velocidade pro lado. Entendeu? É isso que acontece nesse raio aqui. Então o normalize. Ele. Em vez dele deixar esse cara aqui ser o dobro. Vim até aqui na velocidade. Ele normalize. Ele faz essa curva aqui pra você. Ele cria isso daqui. Entendeu? Então é basicamente isso daí. Então aqui ele vai controlar pra você a velocidade independente. Da onde você estiver indo. Beleza? Aqui agora vamos colocar aqui um move forward. Vai ser igual ao vetor. Um vector 3. Um vetor 3. Vamos colocar aqui um project on plane. E aí a gente coloca o parênteses. Coloca o move forward. Vírgula. Vamos colocar aquele que a gente criou ali em cima. Normalize b. Tá bom? E aí ponto e vírgula. A gente coloca um turn. Que é o pra girar. Igual. Math. A gente coloca o a gente coloca o Ethan 2. Porque ele vai fazer a matemática do raio lá. Eu não sei exatamente como é que é. Mas é isso que ele vai fazer. Ponto. A gente coloca o a x vírgula. E aí a gente coloca o move forward ponto z. O que ele vai fazer? Ele vai girar pra você. Né? Ele vai girar o personagem. Nesses eixos. Tanto no z quanto no x. Tá bom? E aí aqui ó. Você coloca o front. Vai ser igual. O move forward ponto z. Entendeu? Porque aqui ó. Agora eu vou dar um ctrl s. E vou voltar lá na unit. O que que acontece? Aqui tem o personagem. Tá vendo? O personagem ele tem esses eixos aqui. Tá vendo? Que ele vai ter. Ó. Quando você gira aqui eles estão girando. O y é pra cima. Pra baixo. Certo? O z é pra frente e pra trás. E o x indo pro lado e pro outro. Mas agora. De acordo com. A rotação aqui né. A hora que ele girar. Ele vai mexer sempre pra frente. Entendeu? Então você não vai ver o personagem andando assim ó. De lado. Entendeu? O personagem sempre vai mexer desse jeito. Ele sempre vai pra frente. Que esse é o z. Tá vendo? O azulzinho aqui ó. Que é igual aqui em cima. É equivalente aqui em cima. Tá vendo? Z. X. Y. Então ele sempre vai mexer pra cá. Ou seja. A hora que você girar. O personagem. Vai girar. O corpo dele. E aí ele sempre vai estar olhando pra frente. Entendeu? O cara aí não vai estar correndo. De lado. Falar. Vem cá. Vou te pegar. Vem cá. Não. Ele vai. Basicamente ele vai girar. Entendeu? E aí ele vai. Agora vem cá. Vou te pegar. Entendeu? Tipo isso. A cada explicação louca que eu dou. Mas é mais ou menos isso. É o único jeito de entender isso. É basicamente isso. Tá bom? É... Por esse momento. Até que já tá legal. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui na... Na... Unit. Vamos... Dar um play. Que vamos ver como é que tá. Então aqui tá o personagem. Né? Aqui ainda não tá funcionando. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui. E vamos... Ctrl S. A gente salvou. Vamos voltar na Unit. Aqui ó. Faltou um... Pequeno detalhezinho. Saber se movendo o chão. Você tem que copiar ele. E lembra do update. Que é ele que fica atualizando. Toda hora. Então você vem aqui no update. Cola ele aqui dentro. E aí você coloca um parênteses. E fecha aqui. Porque agora. Ele vai entender. As coisas que vão rodar dentro do jogo. Só funciona quando tiver dentro do update. Entendeu? Pra esse tipo de coisa específica. Que tem que ficar toda hora atualizando. Então vem aqui. Ctrl S. Salvei. Vamos voltar aqui. Eu abri a hub da Unit sem querer. Vamos voltar aqui ó. Galera. Só uma coisinha muito importante. Tá vendo quando tiver esse asterisco aqui em cima. Se a minha Unit fechar agora. Eu perco tudo que tá aqui nela. Então vem aqui ó. Vou salvar antes aqui. Sempre que você fizer qualquer coisa aí. Que for... Que deu certo ali. Que foi legal. Aí você vem aqui ó. Save. Salva ela. Porque é muito importante você deixar salvo. Entendeu? Então. A gente colocou né. A Void. Que aqui é o movimento. Tá tudo aqui dentro. Que a gente selecionou. Tá aqui dentro. Movendo o chão. Você vai vir aqui agora. Vai dar Play. O Player tá aqui né. Já tem as coisas dele. O joystick que a gente arrastou e soltou. Vamos ver se vai funcionar. Olha isso. Tá vendo? Tá funcionando. E a câmera tá aqui. Olha isso. Tá vendo? Muito legal né. Galera. E deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui agora rapidinho. Ó. Aqui eu vou dar Play. E eu não vou controlar com o mouse dessa vez. Eu baixei. Né. Tem na App Store. Porque eu uso o iPhone. Mas pra quem tiver Android também consegue achar na Play Store. Tá. Tem um aplicativo que chama Unit Remote. Né. Que é Unit Remote. Você baixa ele. Entendeu? No seu celular. E aí você consegue fazer o teste pelo seu celular. Olha aí. Agora eu tô controlando pelo meu celular. A tela do computador ali. Tá vendo? O joystick. E a hora que você dá Play no jogo. Se você tiver com o aplicativo aberto. Você vai conectar o cabo do seu USB no seu computador. A hora que você dá Play. Né. Com o aplicativo Unit Remote aberto. A tela do seu celular vira a tela ali do jogo. Do game. Aí você já consegue testar direto no seu jogo. No seu celular. Entendeu? Olha lá. Eu tô mexendo aqui no aplicativo. Então o que que acontece? Se eu mexer até 2. Olha o que que acontece. Ele vai andar bem devagarinho. Tá vendo? Tá vendo? Ou se eu for 7. É isso. Então se for maior que 2. Ele só mexe a velocidade normal. Se for maior que 7. Ele corre. Tá vendo? E aqui é a câmera. E pra onde a câmera girar. É a direção que ele tá indo. Tá vendo? Olha isso. Tá vendo? Só que agora a gente precisa arrumar. Um outro detalhezinho. Que fica. Aqui. Vamos colocar. Eu gosto de fazer dessa forma. Dá pra você colocar aqui dentro também. Mas eu prefiro fazer assim. Que é o jeito que eu gosto de fazer. Tá bom? Vou colocar void. Vamos colocar aqui. Apply. Rotation. A gente que escolhe esse nome que tá aqui. Você pode pôr. Rook é melhor que Thor. Só pra você ter noção do nome. Você pode inventar qualquer coisa. Mas eu coloco apply. Rotation. Porque é a função que ele vai fazer. É a coisa que ele vai tá fazendo. Nesse método. Eu vou pôr um float. Eu vou colocar aqui um velocity turn. Velocidade de giro. Vamos colocar aqui um math. Ponto lerp. Né? Aí vamos colocar aqui. Aqui é 180. Pro x. 360. Pro y. Que ele pode girar 360 graus no y. E aqui a gente coloca o front. Que é o movimento pra frente. Beleza? Aí você volta aqui. E coloca um transform. O ponto. Você vai colocar um rotate. Abre parênteses. E aí você coloca vírgula. Né? Zero vírgula. Você vai colocar o turn. Vezes. Agora você abre o outro parênteses. Aqui você coloca o velocity turn. A velocidade de giro. Você coloca vezes. Coloca vezes dois. E aí você vem aqui e coloca vezes. Né? Time. Delta time. O time. Delta time. Beleza? Ahn. Deixa eu ver uma coisa. De um errinho aqui. Vou pôr zero. Ah é isso daí. É isso daqui mesmo. Beleza. Agora você salvou. Lembra quando a gente chamou o move. Movendo o chão aqui no update. Então a gente precisa. Chamar esse cara. Lá dentro do update também. Porém a gente pode fazer outro jeito. Você pode catar esse apply rotation. Copiar. Colar e colar aqui dentro. Do movendo. Aí você fecha o pago. Fecha parênteses. E tá pronto. Por quê? Porque como você chamou o apply rotation dentro do movendo o chão. Você poderia ter escrevido essas duas linhas de código aqui também. Mas como a gente pode fazer outras alterações no futuro. Então eu deixo ele fora já. Mas você poderia ter chamado essas duas linhas de código aqui dentro também. Que não daria erro. Tá bom? Mas faz ele desse jeito aqui. Segue desse jeito. E depois você vai adaptando do seu jeito. Como a gente já chamou ele aqui dentro. Então tudo que tiver dentro do movendo o chão. Vai ser atualizado no jogo. Então agora vamos dar play. E eu vou continuar fazendo os testes todos pelo meu celular. Tá bom? Aqui ó. Tô girando aqui ó. Tô tocando a tela. Né? Do meu celular. Ele vai tá girando que nem doido ali. Mas dá pra você mexer. Eu não sei por que ele tá fazendo essa doideira ainda. Eu já vou checar o que que tá acontecendo. Só um segundinho. Deixa eu ver. Peraí, 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 peraí. Galera. Eu vi o que que eu... Esqueci, esqueci desse detalhe aqui. Esqueci dessa linha de código. Tá bom? Eu vou apagar ela aqui e vou fazer com vocês. Tá bom? Vamos colocar aqui ó. Dentro do movendo o chão aqui ó. Eu esqueci de colocar isso daqui ó. Por isso que tava dando erro. O movendo o forward. Aí você coloca igual. Você vai com o transform nela. Né? E aqui você vai colocar um... Opa. Inverse transform vector pointer... Transform direction. Inverse transform direction. Parânteses. Aí você coloca o movendo forward. E... É isso. Beleza? Sem querer eu dei um tapa aqui no microfone. Se fez um barulho. Vocês me perdoam. Aí é isso daqui ó. Já deu save. Vamos dar um play agora no jogo. E vamos ver. Como que ficou. Certinho? Então aqui tá o personagem. A câmera girando em volta dele. E aqui ó. Tá ele movendo. E quando você girar a câmera. Ele gira também. Tá vendo? Que legal. Olha isso. Beleza? Ou pra trás. Olha pra você ver. Ele consegue girar independente. Tá vendo? Ou pela câmera. Se a câmera tiver aqui ó. E você for girando ó. Ele vai consertando pra você. Tá vendo? Ou você pode ficar de lado. E aí ele vai controlando. Ou pra frente. E aí você gira a câmera. Tá vendo? É isso aí galera. Galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Tá bom? Na próxima aula eu começo a ensinar vocês a colocar as animações. Pelo joystick. Tá bom? Qualquer dúvida. Qualquer coisa. Comenta aí embaixo. E é isso daí galera. Valeu. Qualquer ideia pra um novo. Uma nova aula. Uma nova coisa que você queira aprender. É só você comentar aí. Tá bom? E tamo junto. Muito obrigado. Valeu e tchau tchau.